Olá, aqui é a Luísa Rabelo e hoje eu vou ler o quarto capítulo do livro Em Família, da Maria Montessori. O capítulo se chama Professor de Amor. Mas antes eu vou passar um recado. Se você está assistindo no IGTV e no Facebook, em breve essas leituras vão acontecer só no YouTube. Então me procura lá, tem o link na descrição do vídeo, te inscreve, aperta no sininho, que aí fica sabendo dos novos vídeos que eu colocar lá. Por quê? Porque o YouTube me permite colocar vídeos maiores e aqui eu estava tendo que cortar algumas partes. Esse capítulo é bem pequenininho, acho que não vai precisar cortar, mas para os próximos eu vou voltar a precisar cortar, então ainda vou botar algum tempo aqui, umas prévias, mas o vídeo completo vai ser só no YouTube. Então vamos lá. O Professor de Amor. A criança é ultra sensível a tudo aquilo que escuta do adulto. E gostaria imensamente de obedecer-lhe. Não fazemos a mínima ideia de como ela está pronta a nos obedecer até o fundo do seu coração, na perfeição, sempre. Aliás, isto é o que a caracteriza. Eu já falei em um vídeo sobre rótulos aqui no canal, que a criança ama o adulto acima de tudo. E faz de tudo para atender o que esse adulto espera dessa criança. E é mais ou menos isso que ela está dizendo aqui também. Também essa criança gostaria muito de fazer tudo que o adulto quer que ela faça. Eis aqui uma historieta. Uma criança coloca sobre a cama um chinelo e a mãe diz-lhe. Isto é uma coisa muito suja. Não se põe os chinelos sobre a cama. E passa a mão na colcha. Então a criança, cada vez que vê um chinelo, pensa e diz-lhe é sujo. E com as mãos vai logo limpar a colcha da cama. Mesmo que não esteja mais o chinelo na colcha, pelo que eu entendi aqui, né? O que queremos mais? A criança é sensível ao máximo. Tão impressionável que o adulto deveria ter cuidado com seus atos e palavras. Porque tudo isto permanece gravado na sua mente. Sempre digo, né? O que acontece na primeira infância deixa marcas para a vida inteira. Ela é toda obediência. Porque a obediência é vida para ela. O adulto é um ser venerável, amado, de cuja boca surge a sabedoria que a orienta. E ela é atingida pelo adulto, como se um projétil espiritual penetrasse no seu coração. Portanto, diante de um capricho, devemos pensar... Caprichos são o que chamamos de birras, tá? Só para lembrar. Devemos pensar que ele talvez seja um ato vital. Uma defesa profunda. E refletir que a criança está sempre pronta a nos amar e obedecer. A criança ama o adulto. Isto deve estar sempre presente no nosso espírito. Dizemos, como o adulto ama a criança. Como a mãe ama o filho. Até mesmo sobre a professora costuma-se afirmar como ama as crianças. Dizem que é necessário as crianças amar a mãe, o pai, a professora. Precisamos ensinar-lhes a amar tudo e todos. E quem é este professor de amor que quer ensinar as crianças a amar? Aquele que considera todas as suas manifestações como caprichos e que pensa em se proteger contra elas? O adulto não pode se tornar professor de amor sem um exercício especial e sem abrir os olhos da consciência. Afim de poder ver um mundo maior. Para educar é necessário educar, se já dizia Montessori. A criança ama demais o adulto. Quando vai deitar, deseja sempre ter junto a si a pessoa amada. E a pessoa amada diz, é preciso acabar com esse capricho. A criança não deve ter o mau hábito de não saber dormir sozinha sem alguém junto a ela. Ou então, a criança quer se sentar à mesa conosco e chora quando não permitimos. Como se pretendesse que não comêssemos. Esta é a voz do adulto sem amor pela criança. Como se a criança tivesse a maturidade de entender. E mais, a criança só quer estar junto. Sim, põe no colo e come. Se é um bebezinho, né? Põe numa cadeirinha para ficar nos olhando se já é maiorzinho. Se já comeu, se não vai comer junto. O ideal é que sempre possa comer junto com os adultos, né? Mas se ainda é muito bebê que não come. Que possa estar olhando o que a gente está fazendo. Que possa estar com a gente, né? A criança deseja estar presente quando seus entes queridos comem. Ela não come. E apesar disso, chora enquanto comemos. E se estivéssemos conosco à mesa, não choraria. Foi o que eu acabei de falar. Ela só quer estar com a gente, né? Ou então choraminga quando quem está comendo se esquece dela. Ela quer ser olhada e considerada na conversa. Ela só quer fazer parte. Quem mais chorará por nossa causa um dia? Pela vontade de estar nos vendo enquanto comemos. Mesmo sem ingerir absolutamente nada. E com que tristeza diremos algum dia? Não há ninguém que chore por estar com vontade de me ter ao seu lado. Enquanto não consegue conciliar o sono. Todos pensam apenas em si mesmos. Adormecem cheios de pensamentos relacionados ao dia passado. Ninguém se lembra de mim. E com que tristeza diremos um dia? Não há ninguém que chore por estar com vontade de me ter ao seu lado? Enquanto não consegue conciliar o sono? Todos pensam apenas em si mesmos. Dormem cheios de pensamentos relacionados ao dia passado. Ninguém se lembra de mim. Apenas a criança se lembra e diz todas as noites. Não vá embora. Fique aqui comigo. E o adulto? Não posso. Tenho o que fazer. E além do mais, que capricho é esse? E pensa sim corrigi-la. Porque se assim não for, transformaria todo mundo em escravos do seu amor. Às vezes a criança desperta de manhã e vai acordar a mãe e o pai, que queriam dormir. Este é um capricho sobre o qual geralmente todos se queixam. Mas a criança que desce da cama é um ser puro, que faz aquilo que todos nós deveríamos fazer. Ao não ser do sol, todo mundo deveria levantar-se. Mas os pais ainda estão dormindo e este pequeno vai procurá-los quase querendo dizer aprendam a viver saudavelmente. Amanhã nos acorda. A criança, porém, não é um professor. Vai apenas olhá-los porque os ama. Apenas isto. E o seu desejo a leva até as pessoas amadas. Talvez tenha que atravessar cômodos, ainda mergulhados na escuridão, fechados para impedir a entrada da claridade antes do tempo. A criança vai, tropeça, não tem medo das portas semi-fechadas e chega perto do pai e da mãe e toca-os com doçura. Quantas vezes se diz, menino, não me acorde de manhã. E o menino responde, não acordei, dele apenas um beijo. E os pais ficam pensando numa maneira de corrigi-lo. Porém, quando acontecerá na vida de qualquer pessoa que alguém tão logo desperte e sinta vontade de ir correndo até nós, superando qualquer dificuldade, sem a intenção de nos acordar, mas apenas para ver-nos e nos dar um beijo, quem mais fará isto por nós? Dizemos que a criança deve ser corrigida destes caprichos e ainda assim essas demonstrações de amor não nos são indiferentes. A criança que ama desperta, não apenas pela manhã, o pai e a mãe. Todos nós temos a tendência de dormir sobre coisas e é preciso um novo ser que nos desperte e nos mantenha acordados. Com modos que não somos nossos. Algum ser que haja diversamente de nós e a cada manhã venha nos dizer, olha, há uma outra vida, viva melhor. Viver melhor, já que o homem estaria se degenerando e a criança ajuda-o a subir. Se o adulto não liga, se perde, pouco a pouco reveste-se de uma crosta dura e torna-se insensível. Quantos pais e mães dizem que mudaram tanto, né, depois da chegada das crianças. Eu sou um exemplo disso, mudei toda a minha vida, minha carreira, porque a minha criança me despertou um novo olhar, né, e um olhar que eu acho lindo, maravilhoso e cada dia me encanta mais. E Montessori teve essa sensibilidade, né, e nos deixou um legado tão lindo. Espero que tenham gostado do quarto capítulo, o mais curtinho até agora, mas pra mim muito lindo, muito emocionante. Lembrando de me seguir no YouTube, que a partir de agora, vídeos completos das leituras só lá. Até o próximo vídeo. Tchau.